Mas Abraão enviou o seu servo ali, e enviou o seu servo ali sem saber de nada, ele creu na provisão de Deus, ele creu que Deus iria providenciar na casa ali dos seus parentes, ele iria providenciar uma esposa para o seu filho Isaac. Por que isso é importante? Isso é importante, irmãos, porque nós temos vivido uma época em que os pais crentes, eles têm sido extremamente indiferentes em relação a essas questões, os pais crentes, eles devem confiar em Deus, no que diz respeito a esse aspecto da provisão dele também, Os pais crentes, eles devem olhar ao seu redor, e claro, devem ficar preocupados, porque assim como Abraão olhou ao seu redor, e ele viu somente canameus, e disse, meu Senhor, eu não posso deixar meu filho se casar com uma canameia, Da mesma forma, nós olhamos ao nosso redor, e vemos os nossos filhos, e olhamos a cultura à nossa volta, e dizemos, Senhor, sou a canameus, o que será, o que será do meu filho, da minha filha, nesse canto do casamento? O que vale acontecer com o meu filho, com a minha filha, nesse canto do casamento? Os jovens também são assim, os jovens crentes também ficam preocupados, tanto as moças, como os moços, eles olham à sua volta, e dizem, o que vai acontecer comigo? Eu só tenho cananeus e cananeias à minha volta, como eu vou encontrar uma esposa? Como eu vou encontrar uma Rebeca? Como eu vou encontrar um Isaac? Como isso vai acontecer? E existe, surge aí, uma ansiedade. Quando nós vemos essa história, nós vemos aqui essa genealogia de Naor, e vemos a missão de Rebeca sendo preparada, e vemos mais tarde, Abraão enviando ali o seu servo, para encontrar uma esposa na família de Naor, e ele mandando o seu servo ali, Então, pela fé, crendo que haveria uma moça ali, nós temos um padrão que, tanto os jovens, como os pais dos jovens crentes, devem adotar. Nós temos que crer na provisão de Deus. Temos que orar a Deus, pedindo que Ele faça provisão de alguém com quem os nossos filhos possam se casar. Temos que orar a Deus, os jovens têm que orar a Deus, os moços e as moças, devem orar a Deus, para que Deus faça provisão, nesse campo também, tão sério da vida deles, que é essa área, que era do matrimônio, que era do casamento. Os versículos que nós estamos olhando, os versículos 20 a 24, são versículos preparatórios, para o que vai acontecer no capítulo 24, quando Isaac vai encontrar sua esposa. São versículos que mostram Deus já agindo, Deus já trabalhando, preparando já o terreno, para que Rebeca nasça, e encontre um dia Isaac e dê sequência à linhagem messiânica. Os pais cristãos, os moços cristãos, as moças cristãs, têm que buscar em Deus essa provisão. Nós aprendemos nesse texto que é Deus quem faz provisão nesse campo. É Deus quem faz provisão no campo de uma esposa, preparando uma esposa para um jovem. É Deus quem faz provisão preparando um noivo, um esposo para a jovem. É Deus quem faz provisão preparando um gênio para o homem mais velho, uma nora para a mulher mais velha. É Deus quem faz essas coisas. E os pais cristãos devem entender isso e orar a Deus pedindo ao Senhor, Senhor, faça com que na minha vida eu encontre esse tipo de provisão também, a fim de que não haja perpetuidade nesse caos que tem acontecido hoje em dia, inclusive no meio evangélico. Casamentos totalmente destroçados, envolvimentos absurdos entre homens e mulheres, total ausência de critério, de cuidado, passos sendo dados no meio do desespero, as coisas acontecendo de qualquer jeito nesse campo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que não precisa ser assim. O Senhor é um Deus bondoso e Ele faz provisão para essas coisas também, como nós percebemos nos versículos 20 a 24, Ele fazendo provisão para dar sequência à linhagem de Abraão.